Oi, tudo bem? Aqui é o Helder e hoje eu deveria postar um vídeo ensinando como a cantar uma música em inglês ou talvez uma dica de inglês ou talvez qualquer outro vídeo relacionado ao aprendizado de inglês. Não se preocupe, isso vai acontecer, não hoje, amanhã, a partir de amanhã, tá? Mas fica, assiste até o final porque eu vou revelar o que eu vou fazer ainda essa semana, ou melhor, nos próximos dias. Mas esse vídeo é um vídeo para mostrar a mais nova aquisição do canal e também é um vídeo de agradecimento. É a mais nova aquisição do canal que vai trazer muito mais qualidade para esse nosso canal aqui, tá? Para esse serviço que eu presto a vocês. E também mais qualidade aos vídeos que gravarei para os meus alunos e as minhas alunas. Então tem várias novidades chegando aí, então esse era um dos meus planejamentos de conseguir sempre melhorar cada vez mais a qualidade do serviço que eu presto e também a qualidade do equipamento que eu uso de maneira geral. Tanto é que eu estou usando um outro microfone aqui, que até melhora um pouco a qualidade do som também. E agora eu estou usando essa câmera, né? Que é a Logitech Brio, tá? É uma câmera muito boa, uma das melhores... Na verdade é a melhor webcam do mercado, não é uma câmera que faz 4K e tudo, mas eu nunca gravei em 4K. Então você pode ver que a qualidade dela é muito boa. Tem duas luzes aqui na minha frente. A qualidade dela é muito boa. Mas aí agora eu vou trocar para a nova aquisição do canal, que é uma câmera semiprofissional, tá? Que vai, como eu falei, trazer ainda mais qualidade aí para os nossos vídeos. E é essa câmera aqui. Essa é a Lumix G7 da Panasonic. É uma câmera que tem uma qualidade infinitamente superior. Você pode ver que a qualidade, os detalhes do rosto, você vê que as qualidades... O detalhe mesmo da imagem é bem mais... Eu diria que é superior. É superior à outra. Então com isso eu vou conseguir aí trazer bem mais qualidade para você com relação aos vídeos que você assiste aqui no canal e também as lives e aos vídeos que farei, que na verdade já estou fazendo para os meus alunos e as minhas alunas. Tá legal? Então o que eu queria falar aqui com relação para essa semana é que eu, para testar essa nova câmera aqui... Deixa eu até mostrar aqui para vocês como é que está. Olha aqui ela aqui no cantinho. Você vê que aqui está até aqui. Olha que bonitinho. Então é um sonho aí realizado colocar essa... Deixa eu botar para ela de volta lá. Conseguir essa câmera. Então depois de muita batalha aí a gente conseguiu isso. E então para comemorar essa nova aquisição e é claro, para testar ainda essa câmera porque é cheia de funções então eu tenho que aprender ainda como um mesh mas a qualidade já está bem legal eu vou fazer vídeos diariamente. Então a partir de amanhã vamos ter aqui vídeos diários no canal. Tá legal? Por tempo indeterminado. Então eu te garanto que essa semana vai ter. Provavelmente na semana que vem também. Na outra eu já não sei. mas por tempo indeterminado, tá? A princípio, só para ir testando. Provavelmente, não digo por tempo determinado mas provavelmente por duas semanas. Eu devo fazer vídeos diariamente. Sem esquecer que na semana que vem segunda-feira eu e a Júlia estaremos aqui ao vivo falando sobre lugares interessantes para se conhecer nos Estados Unidos. Bastante vocabulário, bastante treinamento de listening para você, que vai ser tudo em inglês, a Júlia é americana. Então vai ser bem interessante para você independente do seu nível, para você treinar o seu listening, aumentar o seu vocabulário também e ter a oportunidade de falar com um nativo que vai te ajudar também com o inglês. É isso, por hoje é só. Ah, sim, é um agradecimento. Então agradecer a todos os meus alunos, tá? Agradecer também as pessoas que estão à minha volta, tá? A minha esposa que me ajuda bastante. Meus alunos, a minha esposa. Vocês que estão inscritos aqui no canal, que fazem esse canal ser o que ele é hoje e a cada dia mais faz com que ele cresça, tá bom? Então é um agradecimento, dá bem grande a vocês todos, tá? E essa foi a realização de mais um sonho aqui e eu vou, digamos assim, compensá-los com mais vídeos, tá? E mais qualidade aqui no canal. É isso, um abraço e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho